Ô mano, eu vou falar sobre o fim do Blocks depois que pode acontecer Ele pode ser deletado Levar mais um... Strike Ô nome Eu não sei o nome disso daí, mas é... Tem isso daí Tipo, é... Realcias Eu vou falar já do Realcias logo no começo Ele só consegue fazer essas coisas porque ele tem o direito de One Piece Alguns, né? Que ele tivesse apenas um Eles não receberam nada de lucro É o problema do Realcias, não é meu? Mas é que pra quem quiser, né? Eu começo a falar do Realcias Que vai ser um jogo, eu acho que bom Mas, tem um outro caso Também tem o jogo de Boku no... Que tem conteúdo de Boku no Hero Tipo, Anime Fighters... Não, Anime Fighters... Pera aí, Anime Fighters X e Anime Adventures Eles tinham conteúdo de Boku no Hero Tipo, eles... Os caras já avisaram, né? Tira os conteúdos de Boku no Hero ou o seu jogo cai Aí eles não tiraram, o jogo caiu Por isso que não tem mais Anime Adventures Que é o jogo principal Mas... Recomendação aí com vocês Não gaste dinheiro no Blox Rush por enquanto Esperem até esse jogo lançar aí Só pra você ver Por isso que o Blox Rush tá ficando bem mais diferente do que o YouTube Ele é tipo uma cópia Agora é considerado como cópia Não é mais... É... Vocês sabem muito bem Já foi de One Piece É... É metade atualmente Mas... Logo logo não vai ter mais nada de One Piece Só as frutas E os barcos Por causa de bagulho de Strike Que eu sei muito bem o que é sentir um Strike e perder alguma coisa Mas, né? Não é nada a ver comigo Então eu vou continuar Mas... Tem essas coisas aí Dá o like, povo Dá o like pra me ajudar aí Lice